Fala Pais de Cachorros, aqui é o Bruno Cavalcante da Canis Vitai. Vamos começar esse vídeo com uma noçãozinha básica. Quantos anos um cachorro pode viver? Quantos anos o seu cachorro mais velho viveu? Deixe nos comentários a sua resposta para nossa comunidade de pais de cachorros. Respondendo a primeira pergunta com fatos. O cachorro mais velho do mundo viveu 30 anos. Sim gente, 30 anos. A detentora desse título foi a Maggie, essa linda e grande kelpie australiana. A título de curiosidade eu trago para vocês também o recordista do mundo dos gatos, que viveu incríveis 38 anos. O nome dele era Creme.